Bom dia JC, bom dia amigo do JC Repórter. Pois é JC, estamos aqui participando do primeiro seminário sobre o meio ambiente do nosso município. Sem sombra de dúvida, é o JC bastante proveitoso. Diversas pessoas estão aqui presentes, participando, estão assim entendendo um pouco do que é o meio ambiente. Aqui está sendo discutido também, falando também sobre agrotóxico, o mal que faz também o ambiente. Então JC, nós saímos aqui fortalecidos, com bastante aprendizado a respeito do meio ambiente, do que vem acontecendo não só no nosso município, nós vemos falando também do Rio Jaguaripe, diversas outras regiões que estão sendo atingidas pela degradação, pelo homem sim, pela dematação. E não é diferente aqui em São Felipe. Nosso município vem sofrendo, nosso Rio Cupioba também vem sofrendo ao longo dos anos. E agora, depois desse seminário, juntamente com o pessoal que criaram São Felipe Verde, uma organização não governamental, o intuito de proteger os rios, as nascentes, as florestas. E nós estamos aqui, dando apoio com o presidente do Legislativo, estamos participando, ajudando da maneira que for possível. Primeiro, aquela questão da importância que tem esse diálogo com o Legislativo, até se vier que haver necessidade de criar uma lei específica que possa realmente estar garantindo a sustentabilidade também, né, vereador, só aqui no meio ambiente. Temos algumas leis federais, mas às vezes aí no município não tem aquele tanto respaldo para poder aplicar aí, né, essa questão da fiscalização. Então, tem também essa parceria com o Legislativo, é fundamental aí, qualquer que seja o movimento. Com certeza, J.C., o Legislativo tem que ser parceiro, né, em todas as ações do município. Não vai haver dificuldade nenhuma, se porventura vier alguma lei, como você falou, que já existe, né, a nível nacional e precisando adequar o nosso município, o Legislativo vai estar de portas abertas. Mas também, né, criando também, se possível, se houver necessidade, a comissão, né, a comissão do meio ambiente, que não existe no nosso município. Então, o Poder Legislativo também é parceiro dessa causa tão nobre que é o meio ambiente, né, no nosso município. Agradecer aqui ao vereador Marinaldo, deixa o microfone da rádio à disposição, se ficar alguém não abordou também, fique à vontade de estar aqui apresentando, vereador. Não, J.C., eu que mais uma vez lhe agradeço, lhe parabéns, fazendo todas as coberturas e levando, né, ao conhecimento da população São Felipense, ao conhecimento do mundo inteiro, né, que hoje com acesso fácil às redes, às redes de internet. Então, nós que agradecemos e estamos aqui sempre, mais uma vez, à disposição.